Muito bom dia com o Rosto Amassado, segunda-feira que a gente começa o que o Grêmio vai fazer nessa semana, tem muita coisa, venda de ingressos, os treinos, a coletiva do Renato, gente chegando, mais gente chegando e a boa notícia pra começar segunda-feira, vamos nessa, vamos juntos, então vamos começar aqui ó, esportes da sorte hein, esse azul é bonito, esportes da sorte, faz o teu cadastro, o link tá aqui ó, abaixo do vídeo, clica ali e faz, é bem legal, tu vai gostar, apostem que apostem no Grêmio, vamos lá, agenda do Grêmio, no pique pra começar segunda-feira, tô careca de saber que é uma semana especial, semana de título, hexa do campeonato gaúcho, tem o Caxias pela frente, é um time difícil, viu Palmeiras, perdeu o primeiro jogo da final no Paulistão hein, depois ficam fazendo o cornê tá, porque o Grêmio tá pegando o Caxias que é da série D, tem nada a ver gente, o Caxias se preparou pro campeonato gaúcho, uma competição diferente, eliminou o Inter, pezinho no chão, olha só, agenda do Grêmio na semana, tá, o Grêmio se reapresenta hoje, 4 horas da tarde, muito importante pra essa representação, Kahneman vai treinar dia a dia pra ver o que vai acontecer com ele, Carbajo recuperado de virose, o Grêmio treina terça, depois às 10 horas, treina quarta às 10 da manhã, treina quinta às 4 da tarde, treina às sexta às 10, e aí tem a famosa coletiva do Renato, pré-jogo na sexta-feira, ingressos começam a ser vendidos hoje pra final, Grêmio e Caxias, o mais barato é 70 reais, o mais acessível na arquibancada norte, aproveita pra ir porque depois vai tá interditada né, depois o Grêmio não vai jogar na arena na verdade né, pro campeonato brasileiro, o ingresso mais barato vai de 70 reais a 230 reais, tá bom? Ó, Natan, informação importante, o Grêmio tá falando com o pai do Natan que cuida da carreira do filho, o Natan ganhou um bom salário no Atlético Mineiro e tá pensando bastante em ficar por lá, ele gosta de Belo Horizonte, gosta de ficar lá no Atlético, mesmo não sendo aproveitado, a questão é que o contrato do Grêmio de 3 anos picou o Natan, opa, 3 anos de contrato, pô, isso é bom, não seria por empréstimo, não seria um ano, seria 3 anos, agora, Natan vem com sangue nos olhos aí meu filho, se isso mesmo acontecer, então o Grêmio tá monitorando, nesse primeiro momento tenta ver a vontade do jogador conversando com o pai dele, tá bom? O Grêmio ainda essa semana vai ter que definir onde vai fazer sua estreia no campeonato brasileiro, lembrando que o Grêmio pegou 3 jogos, né, de suspensão no Brasileirão, por causa de confusões contra o Cruzeiro, na temporada passada, né, só o Grêmio punido, é só que a mão pesada da justiça pega no Grêmio, eu sei que não é só o Grêmio, mas a sensação que o torcedor tem parece que é só o Grêmio, tudo acontece mais rápido quanto o Grêmio, essa é a sensação, e já disse aqui, né, o Romildo Bolsa e Júnior reclamou isso, o presidente do Grêmio na época falou isso, uma autoridade falou isso, né, e concordo com o presidente Romildo Bolsa e Júnior, então o Grêmio vai definir essa semana onde vai fazer sua estreia no campeonato brasileiro contra o Santos, tá bom? Então, o que mais que a gente tem pra falar aqui, ó, mas antes do Brasileirão, obviamente tem a Copa do Brasil, certo? Só que a Copa do Brasil é só na semana que vem, o Grêmio joga contra o Caxias, define o título, e depois sim vai jogar contra o ABC quinta-feira que vem, fora de casa, 9h30 da noite, então quinta-feira, na próxima quinta-feira, não é nessa, é na próxima ainda, fora de casa, 9h30 da noite. Vamos pra boa notícia, pra gente começar segunda-feira com tudo? Tô careca de saber, né, vamos nessa, vamos nessa. A boa notícia vem pra DPT, escola italiana de pizzaria, arquiteto Anderson Alves de Pequenas, as grandes obras e laboratório do pé, tudo para o seu caminhar. Três empresas que o careca de saber confia demais, o Instagram deles tá aqui na descrição do vídeo. A boa notícia é o seguinte, neste momento o Grêmio tem 90.988 sócios, 90.988 sócios. Vamos chegar hoje, segunda-feira, 91 mil sócios, tamo batendo na casa dos 100 mil. O dinheiro que vem dos sócios é fundamental pro Grêmio pagar a folha de pagamento, né, investir cada vez mais. Gente, obrigado pela companhia de vocês, o vídeo é curtinho, é rápido, é segunda-feira pra trazer a agenda do que vai acontecer com o Grêmio nos próximos dias. Acho que vocês gostam disso e eu também gosto de falar. Beleza? Vamos junto? Hoje, fim da tarde, tem vídeo no Careca de Saber TV também. Obrigado pela companhia, segunda-feira, tamo junto, esportes da sorte. É bonita essa camisa. Valeu! Obrigado.